Olá, boa noite a todos e todas. A TVFPA recebe hoje os convidados para o primeiro diálogo da plataforma O Brasil que o Povo Quer. Essa plataforma, lançada pelo PT e pela Fundação Perseu Abramo, pretende ser, nas palavras do ex-presidente Lula, uma grande mesa de debates do tamanho do Brasil com a intenção de construir um programa para o país do jeito que o povo acha que deve ser. Conosco temos o vereador Eduardo Suplicy, Aldaise Sposati, ex-vereadora de São Paulo e professora doutora da PUC de São Paulo, Viviane da Silva, doutoranda em Psicologia pela USP, Fátima Silveira, graduada pela Unilab e mestranda da USP. Boa noite a todas e todos, novamente. Nós vamos iniciar esse diálogo assistindo o vídeo da ex-ministra Tereza Campelo, que no lançamento da plataforma, na semana passada, alertou que o país corre sérios riscos de voltar a fazer parte do mapa da fome. Importante a gente começar esses debates mostrando o que nós queremos continuar fazendo, já fizemos tanto, mas tem o Brasil que nós queremos continuar construindo e começar por onde a gente começou, lá no comecinho do governo Lula, que é tratando da fome. O anúncio era, nós queremos, e o presidente disse, meu sonho é que a gente possa acabar com a fome. E há exatos três anos, em setembro de 2014, as Nações Unidas anunciaram que o Brasil tinha saído no mapa da fome. Esse primeiro mapa é o mapa da década de 90. O mapa da ONU também. Eu trouxe exatamente o mapa das Nações Unidas, não fui eu que fiz, não. Está lá o Brasil junto com países da África, junto com países da Ásia, no meio do mapa da fome. Próximo, deixa eu mesmo passar. Está aqui, o Brasil já saiu do mapa da fome em 2014, graças a um conjunto de políticas. Tem gente que acha que foi naturalmente, não foi. O Brasil sempre foi um grande produtor de comida. O Brasil sempre produziu comida suficiente para alimentar seu povo, mas o povo passava fome, apesar de a gente produzir tanto alimento. Por quê? Porque o povo não tinha acesso. Não era falta de comida, era falta de acesso, era falta de renda. Então, a ONU usa o Brasil como referência. Por quê? Porque nós conseguimos fazer isso aqui. Olha só, gente. Isso também é um gráfico das Nações Unidas. Quando o presidente Lula assumiu, 10% da população brasileira estava em situação de subalimentação. passava fome. O ano passado, o anúncio da FAO, das Nações Unidas, é que o Brasil tinha caído a menos de 1%, a 0,7%. E tem muita gente que acha que isso foi o Bolsa Família. Não foi só o Bolsa Família. E é por isso que a FAO usa o Brasil como referência. Nós conseguimos, em 11 anos, reduzir em 82% a população no Brasil que passava fome. É muito. É muito. Nós temos que fazer muito mais. Não dá para dizer, não foi suficiente. Temos que fazer muito mais. Mas 82% em 11 anos é muito. Por que nós conseguimos fazer isso? Primeiro, colocar a questão da fome como prioridade. Tem uma frase que o senhor usa, botar o pobre no orçamento. Significa mais que isso. Fome Zero, hoje, é uma bandeira mundial das próprias Nações Unidas. Botar o nome do principal programa como fome, alertar a população para a questão da fome, assumir isso como prioridade, criar um ministério e botar no nome do ministério a fome. Ministério de Desenvolvimento Social e combate à fome. Construir um conjunto de políticas que aumentou a renda do trabalhador. Valorização do salário mínimo, formalização do trabalho, com carteira assinada, com segurança no trabalho, o Bolsa Família, ampliação da aposentadoria, ampliação da aposentadoria rural. Quer dizer, um conjunto de políticas, além da merenda escolar, que levou a alimentação de qualidade para 43 milhões de crianças no Brasil. Então, isso é acesso à alimentação. E teve mais uma coisa que nós fizemos muito importante para ter alimento de qualidade, que foi fortalecer a produção de alimentos no Brasil, principalmente da agricultura familiar, com crédito, com seguro, com programa de aquisição de alimentos. Quer dizer, um conjunto de políticas que fez com que a gente aumentasse a quantidade de comida que tinha no Brasil e a comida para a população comer. Arroz, feijão, fruta, verdura. Criando com isso todo um mercado e melhorando a própria dinâmica do país. Isso é que fez tanta diferença. É por isso que nós corremos o risco de voltar para o mapa da fome, porque são exatamente essas políticas que estão sendo exterminadas no Brasil. Aqui em São Paulo, a gente já pode perceber que os retrocessos a partir do golpe de 2016 tem gerado uma pobreza crescente. Voltaram as pessoas a bater nas portas pedindo comida. No metrô de São Paulo, a gente percebe um grande número de idosos, mulheres, homens e crianças, inclusive, também pedindo ajuda para poder comer. Eu gostaria de começar a nossa conversa falando com a Fátima, que fez uma declaração belíssima no dia do lançamento, elogiada por todos, citada pelo ex-prefeito Fernando Haddad como a mais emocionante na descrição de políticas públicas e de como ela agiu na sua vida. Fala um pouquinho para a gente, Fátima, porque você lá naquele dia enalteceu muito a importância da pessoa ter o direito a ter o que comer. Historicamente, a fome é um dos maiores problemas que o Brasil tem enfrentado. E já na década de 50, o Josué de Castro, um importante intelectual brasileiro, fez todo um esforço de desnaturalização da fome, porque nós tendemos a achar que é um fenômeno natural. E ele fez todo um projeto de demonstrar como a fome é uma consequência de ações políticas e como ela pode ser revertida. E isso a gente pôde assistir no Brasil na última década, quando nós pudemos sair do mapa da fome. Enfim, mas o Josué de Castro também falava que o primeiro direito do homem é o de não passar fome. E isso é um dos principais legados, eu acredito, de todas essas políticas públicas que o Brasil vivenciou na última década. infelizmente, a fome volta a assombrar a sociedade brasileira, principalmente aquelas pessoas mais vulneráveis. E isso por uma série de retrocessos, cortes no programa Bolsa Família, cortes para quem mais precisa do Estado, o desemprego, enfim, o programa de aquisição de alimentos, mas é importante que nós não aceitemos esse retrocesso, porque a dignidade da pessoa humana começa com o direito mínimo a ter uma alimentação digna e os mínimos de condições de existência. Obrigada, Fátima. Viviane, você que participou da nossa pesquisa aqui da Fundação Percebo Abramo sobre as periferias e como que é essa vivência, queria que você comentasse um pouco qual é o impacto dessas políticas sociais nas várias periferias que nós temos no Brasil. Boa noite a todas e todos. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui na mesa com vocês. Bom, a gente, durante a pesquisa, teve o cuidado de tentar, na amostra, uma parcela significativa que tivesse sido atendida, o beneficiário, o ex-beneficiário de alguns programas de transferência de renda. Bom, na nossa entrada a campo, a gente pôde perceber que, dentro do grupo dos beneficiários do Bolsa Família, estava a segunda parcela, não a mais pobre, a menos pobre. E, de alguma maneira, era muito importante para a construção da autonomia das mulheres, e acho que esse é um debate muito bem feito pelas análises qualitativas sobre a importância da mulher como titular beneficiária do programa. E, de alguma maneira, a gente percebia que essas mulheres davam conta de enunciar como que o programa Bolsa Família havia favorecido ao processo de autonomia delas. e eu acho que o programa, de alguma maneira, aproximou essas mulheres de uma noção de Estado, de modo que não dependesse da intermediação do homem e do marido nessa relação com o Estado, mas, infelizmente, a gente entrou a campo num momento de grande crise política, e essa crise, de alguma maneira, trouxe confusão, um pouco no imaginário dessas mulheres, sobre a relação delas com o Estado, desorganizou essa relação um pouco, que estava num caminho bastante interessante de reconstrução de cidadania, de entender qual é a relação das periferias, das populações mais pobres com o Estado. Obrigada. Aldaísa. Pois é, eu acho muito interessante esse começo de conversa. Primeiro, porque eu acho que parece que emociona mais as pessoas converter a desigualdade em miséria e pobreza e não em dignidade. Por isso eu queria pegar uma palavrinha-chave da Fátima. E por que eu estou dizendo isso? Lembro que, na vitória do Lula, ele, lá na Paulista, ele disse, eu quero que o nosso governo garanta três refeições por dia. Isso, para mim, é inesquecível. Por quê? Ele disse alguma coisa muito concreta. E três refeições, e ele falou outra palavra-chave, garantia. Então, penso que uma das coisas que incomoda profundamente quando você não reconhece a dignidade de todos é que os programas, as atenções, as proteções sociais vão e vêm. Como agora ela tocou, a redução do Bolsa Família, a redução do valor de cobertura, ou mesmo na previdência social, ou querer reduzir o BPC. quer dizer, penso que a desigualdade também resulta de nós não termos um conjunto, uma plataforma de garantias. Nós ainda, parece que entre os governantes, vivemos ao sabor da sorte. Então, eu queria trazer essa palavra do Lula no dia da vitória da eleição, a garantia de. na hora que você tem a garantia de, você conta com. Ao contar com, você tem uma certeza, você tem uma segurança. Então, eu penso que nós temos aqui essa palavra-chave. Enfrentar a desigualdade é ter uma continuidade e garantias. Obrigada. No nosso lançamento, o Eduardo Suplicy esteve presente também, fez uma bela fala, emocionou a todos ali. E eu me lembro que você frisou que o governo Temer está descumprindo a Constituição. Fala um pouquinho para a gente como é esse descumprimento, porque fica parecendo que as pessoas passarem fome não tem nada a ver com uma política de Estado e com ações concretas. A Constituição brasileira diz no seu artigo 3º, inciso 3, que constitui o objetivo fundamental do Brasil erradicar a pobreza e promover maior igualdade regional e personal entre todos os brasileiros e brasileiras. Então, quando, por exemplo, nós vimos a projeção, a lei orçamentária de 2017 para 2018 e vimos que para o programa Bolsa Família está previsto uma redução da ordem de R$ 29 bilhões para R$ 26 bilhões, mesmo se levando em conta um não reajuste do valor do programa Bolsa Família, isto significa que se já está diminuindo o número de famílias beneficiárias, que era da ordem de R$ 14 milhões e R$ 207 mil em julho de 2015, e durante o governo Dilma sempre esteve acima de R$ 13 milhões e R$ 900 mil famílias e agora está diminuindo e com esta redução do orçamento para o ano que vem vai para R$ 12 milhões e pouco de famílias, ou seja, por isso que eu digo que ele está contrariando. Ora, a Fátima aqui lembrou daquele que constitui um dos primeiros defensores do direito à renda básica de todas as pessoas, Josué de Castro, 1954, deputado federal, num discurso sobre os desníveis de renda, a certa altura ele disse, eu defendo o direito de todas as pessoas receberem o necessário para a sua sobrevivência como um direito de serem brasileiros. Ou seja, muito bem recordado e as palavras da Viviane nos encorajaram. Obrigada, Eduardo. Gente, eu vou começar a ler para vocês um pouquinho aqui o que está acontecendo na nossa plataforma e aproveitar para, nesse momento, fazer um convite, você que está nos assistindo, visite a nossa plataforma, dê a sua opinião, participe, porque esse projeto todo só vai ser válido se vocês estiverem junto com a gente, opinando e dizendo o que vocês querem e qual é o Brasil que a gente quer. Então, aqui temos um cidadão dizendo que o Fome Zero foi um dos programas mais premiados internacionalmente. Garantir a cada cidadão o mínimo para sobreviver é dever do Estado. Você acha, Vivi, que nas periferias a gente conseguiu alcançar essa meta e hoje como é que está isso? Bom, eu acho que uma coisa muito importante que a pesquisa que a gente participou trouxe foi a noção de imaginário político nas periferias. Como é que elas entendem a condição de sujeitos políticos. e de que modo isso favorece ou não a participação? Bom, como eu comecei a dizer no começo da outra fala, o programa Bolsa Família tinha o potencial mesmo de fazer com que as pessoas ampliassem a condição de cidadania. Mas foi um... Acho que também seria de mais exigido o programa que resolvesse, que desse conta de aproximar a população periférica do Estado e fazer com que ela entendesse quais são as obrigações e os deveres do Estado. Mas um pouquinho disso o programa conseguiu cumprir. Infelizmente, nesse processo de desorganização política, obviamente que as pessoas também ficaram um pouco sem saber direito qual que é... Aquele processo incipiente de entendimento do papel do Estado meio que ficou pelo caminho e as pessoas agora estão tentando sobreviver diante dessa avalanche de informações que elas recebem e de informações muito parciais e tendenciosas qual que é de fato o valor do Estado. Então, a gente percebeu uma certa descrença no papel do Estado, mas, ao mesmo tempo, uma desconfiança dessa população de que algum tipo de informação estava lhe escapando. E, nesse processo de desconfiança sobre o modo como elas estavam sendo informadas, de alguma maneira, com os recursos que tinham e com a parca formação política, de algum modo, elas, há um tempo, que anunciavam um imaginário político muito informado pela grande mídia, sabiam também que era possível desconfiar daquilo que estava sendo amplamente divulgado pela Rede Globo, pela internet, então existe esse esforço de tentativa de sobreviver diante de informações tão ambíguas, contraditórias e que dizem respeito ao dia a dia delas, como cidadãos, que têm que acessar direitos básicos, como o de alimentação, não apenas de alimentação, como de transporte, saúde, e por aí vai. Eu já vou aproveitar, então, que ficou bem próximo aqui, um comentário do Rocha Daniel. os brasileiros mais carentes deveriam ter uma assistência mais efetiva que acompanhasse e ajudasse os mesmos. Aldaísa, como que nós vamos fazer isso? Acho que casa perfeitamente. É como nós já criamos isso desde o governo Lula e no governo Dilma. Isto é, as famílias do Bolsa Família, existe o PAIF, que é um serviço de atenção integral às famílias. Claro que isto, ainda não se chegou a uma cobertura plena, mas extremamente significativa. Então, isso que você acaba de dizer, se conseguiu um pouco, embora não se conseguiu tudo. Mas, não dá para a gente pensar, realmente, que uma proposta de transferência de renda, ela sozinha, ela tenha todo o efeito. ela é uma condição que tem que ser associada a outras. Agora, mesmo neste encontro em Lisboa, do BIEN, foi associada, sobretudo, à questão do meio ambiente. Isto é, você também, para poder ter a dignidade, você também tem que ter um trato digno da natureza. Então, a gente vai vendo uma aliança. Então, o Sistema Único de Assistência Social, ele instalou um conjunto de atenções que completam. Foram suficientes? Ainda não. Mas, este governo tirou todo o dinheiro federal, rompeu o Pacto Federativo, que envia recursos para os municípios para estender essa atenção. Ele tirou, retirou, mais de 99% das atenções de todos esses programas que, em conjunto com a transferência de renda, conseguem fazer avançar. 99%. Não é? 1, 2, 20. 99. É terrível. Suplicy, o Ivaldo Alves sugere aqui na nossa plataforma que era preciso tirar o Bolsa Família do controle das prefeituras. Você acha que isso é uma proposta válida? Resolve? Não adianta? Olha, eu com Aldeis Esposati acabamos de vir de Lisboa, do 17º Congresso Internacional da Rede Mundial da Renda Básica. E voltamos entusiasmadíssimos porque a proposta está sendo debatida, experimentada num número enorme de países. Havia representantes de 34 países, quase 500 pessoas e todos interessados. E ali vimos experiências sobre o Alasca, sobre o Macau, sobre a Namíbia, o Quênia, a Finlândia que está começando, a Holanda, diversidades iniciando experiências, o Canadá, a província de Ottawa, o debate. Está inscrito como um direito agora na Constituição da Cidade do México, argentinos, pessoas da Guatemala, de toda parte, e o Brasil como o primeiro país do mundo que aprovou uma renda básica de cidadania para ser instituída por etapas a critério do poder executivo, começando pelos mais necessitados. Importantíssimo que a Fundação Perseu Abramo criou o grupo de trabalho que vai estudar essas etapas. Tudo isso para responder que, quando houver o direito universal, incondicional e na NENAV, de todos participarmos da riqueza da nação, através de uma renda suficiente para atender as necessidades vitais, isto vai ser igual para todos. Não haverá qualquer possibilidade de um prefeito, de seus vereadores e tal, de falar esse aqui vai ganhar, esse não vai ganhar, é igual para todos. E daí, com todas as vantagens de você não ter mais qualquer burocracia envolvida em se ter que saber quanto cada um ganha, elimina-se qualquer estigma ou sentimento de vergonha, é um direito universal com mais vantagens que eu vou falar daqui a pouco. Obrigada. Fátima, aproveitando aqui o exemplo, a explicação do Eduardo Suplicy, você que foi beneficiária, fala aqui para o nosso público como que é essa experiência de você ser atendida por um programa e a mudança que isso gera na vida das pessoas. Eu venho de um município pequeno, de 27 mil habitantes, chamado Redenção, no estado do Ceará. é um município onde mais da metade da população é beneficiária do programa e a maior parte da renda que movimenta a economia da cidade vem do programa Bolsa Família. A minha experiência enquanto beneficiária, eu lembro muito a questão da fome no sentido de que quando eu era criança, a mortalidade infantil no Nordeste era uma coisa impressionante. Eu falo isso pela minha própria experiência na minha cidade. na comunidade onde eu moro a gente tinha um cemitério de enterrar crianças e sempre muito recorrente crianças que morriam antes de completar cinco anos. Enfim, essa é uma realidade que não existe mais no Nordeste, pelo menos não na minha cidade. Uma outra questão é que você vê hoje em dia quase todo mundo tem acesso à água, tem acesso à luz, tem acesso à alimentação, tem acesso à educação. atenção básica de saúde, porque aí entra a questão do Bolsa Família, porque não é só o programa em si. Ele está articulado com uma série de políticas públicas e, querendo ou não, as condicionalidades que eu acredito que a gente vai debater daqui a pouco, existem muitas controvérsias em torno dela, mas também existe a questão de que para você exigir que determinada condicionalidade seja cumprida, você tem que garantir esse acesso. E isso está sendo feito, por exemplo, na minha cidade o acompanhamento escolar e a atenção básica é mais de 90% dos beneficiários. Então, isso é muito efetivo. Como experiência pessoal, o programa Bolsa Família ele dá uma coisa que a população pobre no Brasil nunca teve, que é a questão de você ter uma segurança que é o mínimo. Porque, por exemplo, quando você vive na extrema pobreza, quando você vive na informalidade, sem uma renda fixa, desempregado, você não tem o mínimo de segurança de que você vai comer no outro dia. E com o Bolsa Família essa insegurança ela acaba, porque você sabe que naquele determinado período do mês você vai ter aquela renda e isso te dá crédito para comprar, seja num supermercadozinho da esquina, seja depois comprar um qualquer eletrodoméstico parcelado, isso te dá crédito da segurança, isso te insere na sociedade que a gente vive de consumo, mas também te insere como uma pessoa que pode escolher aquilo que você precisa, pode ir no supermercado e comprar o que você quer, o que a sua família precisa. Viviane, passado esse período do golpe, dos retrocessos e das perdas todas que a sociedade brasileira vem vivendo, se a gente fosse refazer a nossa pesquisa nas periferias, você acha que a população de lá iria ver com outros olhos as políticas sociais que tínhamos e que hoje estão deixando de existir? Eu acho que a pesquisa tocou num ponto fundamental, que é a ideia da construção do imaginário social sobre política, na consciência política das periferias. E eu acho que o programa Bolsa Família, ele, de algum modo, assim como um outro conjunto de políticas dos governos Lula e Dilma, toca numa ideia fundamental que é que tipo de Brasil existe nas distintas classes e como é que esse Brasil é interpretado. Eu gosto muito do exemplo da Carolina Maria de Jesus, que lançou o livro dela, que é um atestado importante, sobre um outro Brasil com fome, que foi dos anos 60, que foi pré o outro golpe que a gente viveu, pré-64. E, naquele momento, a disputa do imaginário do Brasil, daquele Brasil, acho que é muito bem interpretado numa foto que tem a Carolina Maria de Jesus com a Clarice Lispector. A Carolina entra numa sala, vai num lançamento de livro com a Carolina, com a Clarice, e até hoje essa foto gera interpretações muito racistas e que contêm muito ódio. Inclusive, teve um mês recente de um tal de Benjamin Moser, que falou que a Carolina parecia a empregada da Clarice que foi trazida para o quarto. Então, o que a gente tem é imaginários de Brasil que deixa debaixo da capa do Brasil mestiço e cordial um conjunto de violências escapar, um conjunto de violências que estrutura a nossa realidade cotidiana. E aí, eu acho que entender isso, de que modo a população negra pobre é reiteradamente violentada, violentada no sentido de não ter acesso à comida, violentada no sentido de não ter condições de construir consciência política que a faça ter autonomia política e econômica e moral. Enfim, para tentar resumir, talvez eu possa retomar esse argumento depois, a questão de disputar o imaginário político dessas periferias é de fundamental importância, e eu acho que foi um pouco a proposta da pesquisa, a ideia de pensar do não lugar, que é um lugar da invisibilidade, da violência, a possibilidade mínima de ser e de existir, e, enfim, infelizmente, ter que se defrontar com impasses históricos. Toda vez que a população negra, pobre brasileira, vive algum processo de ascensão, sempre tem uma crise, sempre tem um golpe, e essa relação delicada, então, com a esperança política que a população negra, pobre brasileira, vive experienciando. Obrigada. Alda Isa, você falou aí, começou, citou, a questão ambiental aqui. Nós temos várias colocações já na plataforma. nesse aspecto, que não só na questão ambiental, como também da agricultura familiar. Certo. Agora, veja aqui, quando, na verdade, a Viviane está nos trazendo essa pesquisa, inclusive, dentro de um contexto de periferia, que é, na verdade, já alguma coisa até que traduz um enclave que a gente tem que romper, esse meio ambiente, ele é um meio ambiente que não tem condições este, para viver no urbano. Digamos que nós estamos falando do urbano. Ele não tem a creche, ele não tem a infraestrutura de mobilidade. Então, eu acho que quando nós estamos discutindo essa questão do apoio em renda, ela é um dos aspectos que tem que ser somado a um conjunto de serviços e atenções. Acho que isso que já foi dito e o teu exemplo foi maravilhoso, quer dizer, nesta pequena cidade de 27 mil habitantes, você foi colocando todos os acessos possíveis que muitos destes locais que você citou certamente não têm esses acessos. E nós estamos hoje diante, neste urbano e na metrópole, em uma outra situação. A população em situação de rua, que é massiva aqui em São Paulo e que resposta tem? Ela tem a sola do pé, não tem nada além, quer dizer, é uma indignidade profunda, profunda isso e é tratada de uma maneira com jato d'água, com cacetete, quer dizer, então, quando a gente vem para as formas de trato do meio ambiente, vejam que quem tem o melhor café do Brasil é uma família de agricultores da Serra do Caparaó do Espírito Santo que tem anos e anos de produção, tem uma vida simplíssima e que isto está se expandindo inclusive para exportação. Então, nós temos seguramente todo um conjunto que precisa deste apoio mesmo para a produção também no meio rural e até mesmo acesso à internet, acesso à mobilidade, acesso à educação. Então, é mais complexo, eu acho que eu estou só tirando da periferia para dizer que para a gente não ter o estigma e mostrar um conjunto de necessidades que precisa existir. Daí é muito importante a presença dos municípios. As condições de vida cotidiana são os municípios que têm que garantir. Por isso, o pacto federativo, a transferência de recursos é fundamental. e esse governo está rompendo isso. Então, nós tivemos governos que garantiram mais condições aos municípios. E acho que isso é um dos pontos realmente para crescer aqui. Obrigada. E você, Suplicy, vários de nós aqui, hoje, dos que estão nos ouvindo, cresceu vendo você lutar pela renda mínima. por que é que a gente não alcançou esse seu grande sonho? Nós podemos dizer que o programa Bolsa Família é um estágio na direção da renda básica de cidadania. Quero dizer que, em 91, quando eu apresentei o primeiro projeto de garantia de renda mínima através de um imposto de renda negativo, desse debate surgiu a ideia de se começar garantindo uma renda para as famílias carentes desde que as suas crianças estivessem indo à escola. Disso aí surgiram as experiências municipais dos programas do Distrito Federal de Campinas, se espalhou, daí, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, vieram o Bolsa Escola, o Bolsa Alimentação, Auxílio Gás, o Cartão Alimentação, no início do programa Fome Zero do Lula, até que, em outubro de 2003, o presidente Lula resolveu racionalizar e unificar esses programas no que é o Bolsa Família hoje, ao mesmo tempo em que eu, mais e mais interagindo com os filósofos e economistas que acreditavam que melhor ainda seria a renda básica incondicional, assim, compreendi e apresentei e uma das influências maiores que eu tive na minha formação, acho que eu tinha 19 para 20 anos, sabe qual foi? Exatamente, a Carolina Maria de Jesus, eu fui no lançamento do livro dela, está escrito, aliás, num dos livros dela, ela descreve o dia em que eu a convidei para almoçar na minha residência e com meus pais tinha uma visita de cerimônia o embaixador e ela sentou-se e conversávamos muito então nem amigo dela mas o quarto de despejo e os outros livros dela contribuíram para a formação que eu tenho da necessidade de se garantir a toda e qualquer pessoa a renda básica de soberania e vai acontecer em breve no Brasil. Obrigada, Suplicy. A gente vai agora ler para vocês uma mensagem da Natasha Valente. A Natasha Valente, Eduardo Suplicy, faz aqui uma longa colocação e mais ao fim e ao cabo o que ela quer é que a gente comente a diferença entre a renda mínima e o Bolsa Família. Querida Natasha, importante é considerar que sim, será igual para todos um direito inalienável que vai facilitar muito a toda e qualquer pessoa em qualquer região do Brasil ter o direito a renda básica de soberania na medida do possível com o progresso do país suficiente para atender as necessidades vitais de cada um. A ninguém será negado. Que vantagens há? Você diz ah, mas não tem que dar só para os que tem menos é que os que temos mais vamos colaborar para que nós próprios e todos vamos receber. Daí a grande vantagem. Olha, lá em Genebra em março último a presidenta Dilma foi perguntada será que a senhora cometeu algum erro? E ela disse sim. Eu acabei acreditando estava acreditando que ao conceder subsídios aos empresários eles iriam realizar investimentos proporcionar mais oportunidades de emprego e entretanto acabaram utilizando aqueles subsídios para aumentarem os seus lucros e não realizaram os investimentos que realizariam mais oportunidades de emprego. Pois bem, e quanto foram os subsídios? neste ano tem sido da ordem de 271 bilhões de reais. Se nós distribuíssemos 100 reais que fosse por mês um pouco mais que os 85 hoje garantidos por pessoa a quem recebe o Bolsa Família vezes 12 meses dá 1.200 por ano vezes 207 milhões dá 248 bilhões de reais para todos os brasileiros receberem uma modesta renda para começar maior que o Bolsa Família mas daí nós vamos ter enormes vantagens sobretudo de prover dignidade e liberdade real para todos. Obrigada, Suplicy. Aldaísa, pode comentar também? Claro, sem dúvida. Eu acho que a primeira coisa é que quando você tem uma renda uma garantia de renda universal você está fazendo uma outra mudança na sociedade que o Van Parraje chama de uma sociedade que tem uma proteção por dividendos. Eu acho que de certa forma o Suplicy colocou isso aqui que é o seguinte se o Bolsa Família transfere uma X quantia de dinheiro isto não mexe necessariamente no bolso dos que mais têm e nós somos uma sociedade de profunda desigualdade onde os que mais têm e os últimos estudos mostram isso eles recebem meia dúzia ou dez se eu não me engano eles estão recebendo que 90% da população mais pobre recebe 10 para 90% da população lembremos que o Bolsa Família ele incorporou cerca de 45 milhões de pessoas então vamos ver 10 e 45 milhões então o que é preciso é nós caminharmos para uma redistribuição e não para uma continuação dessa desigualdade alarmante em que nós somos campeões mundiais então muito bem se a consciência dos mais ricos fica tranquila porque cada um recebeu 150 reais isso para ele num segundo não quer dizer nada não quer dizer não tem significado porque ele não tem absolutamente a vida de ausência das pessoas então quando eu comecei aqui dizendo que nós temos uma questão de dignidade de reconhecimento de todos os brasileiros isso é fundamental então se você supõe essa possibilidade de garantia vai acabar com uma coisa que existe hoje o Bolsa Família está em 80 e poucos reais digamos por criança quando nós vamos para o salário família ele está em cerca de 35 Arthur me ajuda quer dizer ele está em cerca de 35 reais por filho de operário na folha de pagamento na isenção do imposto de renda que tem imposto de renda e são mais ricos está em 180 reais o estado brasileiro paga por criança por mês e até 24 anos Bolsa Família vai até 17 o filho do emprego do trabalhador está com 14 anos do salário formal então nós temos e aí eu acho que é uma das coisas que estamos discutindo que nós podemos e deveríamos começar com uma igualdade de trato de todas as crianças se o estado brasileiro hoje paga muito mais para as crianças mais ricas do que as crianças das famílias mais pobres primeira questão e isso eu acho que é um Brasil que queremos que todas as crianças tenham o mesmo valor não tem por que aceitar que o estado brasileiro pague mais para uma criança abonada em dos cuidados de saúde e de educação privada e não dê essa garantia para todos eu acho que me desculpe né a Natasha mas eu acho que nós temos que pensar mais alto nós não podemos ter um país que se satisfaz na miséria e na pobreza nós temos que pensar na dignidade e na cidadania do brasileiro obrigada obrigada eu gostaria agora que então os nossos convidados convidadas dessem o seu alô final que a gente vai encerrando esse primeiro diálogo convidando vocês que estão nos assistindo a acessarem a plataforma Brasil que o povo quer participar com a gente dar a sua opinião e ajudar na construção do nosso futuro Brasil considerando o tema da nossa conversa hoje o Brasil que o povo quer eu acho que é momento de a gente considerar reconsiderar quais são as análises o acúmulo de análises que a gente tem sobre o que é ser Brasil de todas as nossas heranças violentas como disse o Gessé Souza o que funda a sociedade brasileira e o que de alguma maneira marca o nosso imaginário é a questão da violência da escravidão e sei que existe como ele analisa muito bem processos históricos de resistência a possibilidade de uma ascensão mínima da população excluída quando a gente está chegando lá perto naquela esperança delicada nessa relação dos povos mais marginalizados com o poder sempre ocorre tragicamente no processo histórico algum tipo de golpe algum tipo de retrocesso e nesse meio tempo os setores e nesse interior os setores alto e médio da população brasileira se ajuntam se macum se coligam de modo a afastar a população mais alijada das conquistas políticas históricas e aprofundar esse abismo de desigualdades e eu falei da Carolina e da Clarice acho que a Clarice fez uma coisa muito honesta como classe média branca que ela era em três contos dela sobre empregada doméstica por trás da devoção nas trevas e a história da paixão segundo o GH que é a ideia do ódio do ódio que existe entre a classe superior com relação às classes mais baixas e ela teve a coragem de anunciar isso do ódio que ela tinha com relação à empregada doméstica dela a gente está vendo um caldo cultural muito perigoso nesse sentido olha que a Clarice estava falando isso nos anos 70 de assunção de muitos discursos de ódio e como é que esses discursos de ódio perigosamente têm conseguido encontrar assento no imaginário também das periferias como é que a gente faz para superar esse tipo de discussão e trazer mais qualidade ao debate político considerando que ano que vem é ano de eleição e como é que a gente de alguma maneira disputa esse imaginário da população periférica de modo que faça contraponto as hegemonias midiáticas a exorgia judiciária que tem sido feita no Brasil uma ideia de fetichismo econômico de combate à corrupção o que se quer na verdade é continuar colocando as populações pretas pobres e periféricas em lugares subalternizados e aí eu gostaria de finalizar minha participação com uma história que uma vez eu vi da Virginia Woolf dizendo assim e trazendo isso para o debate do Bolsa Família da importância do Bolsa Família sobretudo na vida das mulheres brasileiras ela dizia assim toda mulher mais ou menos assim não vou lembrar exatamente a frase toda mulher deveria ter uma autonomia financeira e um teto seu para poder escrever outras ficções para escrever novas ficções e está no livro por um novo teto e eu acho assim que novas ficções as mulheres negras e brasileiras começaram a escrever a partir do momento em que tiveram acesso a um pouco mais de distribuição de renda de recursos e eu acho que a Carolina Maria de Jesus para nós é um exemplo icônico de como que a partir da noção de autonomia de conhecimento da sua condição de sujeito é possível deslocar para outros lugares e sair e negar essa condição de subalternidade e eu acho que a história da Fátima também fala muito nesse sentido a partir do momento que existe um possível acesso a capacidade de deslanchar é enorme hoje uma ex-beneficiária faz mestrado na USP e eu acho que a classe média e alta tem muito medo disso mas eu acho que um trabalho de base importante no próximo ano sobretudo ano eleitoral para a gente disputar esse imaginário e tentar reverter essa onda violenta conservadora de um Brasil de ódio que não quer ver as populações pretas pobres e periféricas sobretudo as mulheres negras que é a face mais beneficiária do programa avançando em outros lugares de cidadania possível obrigada Viviane Fátima Fátima é quase doutoranda agora então eu quero seguir muito a tua fala da professora enfim eu acho que em algum momento no Brasil nós chegamos a acreditar que estava acontecendo um consenso entre classes e que tudo que estava acontecendo no Brasil de certa forma estava sendo aceito e eu acho que como 64 foi esse é um novo momento em que a gente tem que refletir porque por exemplo em 64 a gente estava num momento de um consenso pelo desenvolvimentismo em que nós acreditávamos que todos estavam com um interesse comum com um projeto de país e isso tudo desembocou no golpe de 64 e todos os retrocessos que todos nós já conhecemos no meu caso vivenciando esse novo golpe agora eu percebo cada vez mais que de fato a nossa elite ela tem uma mentalidade senhorial escravocrata ela odeia ela odeia o pobre e o negro o indígena ela não vai aceitar qualquer tipo de democratização social no Brasil e tudo que ela puder fazer para manter privilégios e manter as pessoas no nível mais baixo elas vão fazer e aí eu acho que entra o que você falou que a questão da gente tem que disputar esses imaginários porque se a elite sabe muito bem o que ela está fazendo e ela sabe o que ela está fazendo nós também temos que nos preparar para defender os nossos direitos conquistados porque senão a cada momento a gente vai voltar e retroceder tudo e é muito difícil para quem está conquistando o mínimo é muito difícil porque quando você retrocede você o que? para de você começou a comer e para de comer então isso a gente não pode aceitar e o Florestan Fernandes eu acho que é um autor que pode nos ensinar muito da nossa elite brasileira e ele fala que diante de qualquer processo de democratização social chegará um momento em que a elite vai barrar porque a nossa elite tem um apego a elite latino-americana no geral tem um apego que chega a ser sociopático a mudança ela se apega ao passado de modo a manter exatamente tudo como é só para manter os privilégios então ela tende a recusar qualquer processo de democratização e quando a gente fala de Bolsa Família a gente está falando de um programa mínimo e o Lula falou eu não entendo porque o programa Bolsa Família incomoda tanto se as pessoas jogam tanta comida na rua mas incomoda exatamente porque a nossa elite ela tem essa mentalidade que ela quer ficar lá na USP e ela não aceita compartilhar esse espaço com ninguém então é nas mínimas coisas que nós que nós vivenciamos esse processo de mudança que a elite não aceita e nós temos que nos preparar para defender nossas conquistas então a gente começou a ocupar a USP e da USP a gente não vai sair a gente vai continuar ocupando os espaços e vamos ter e acho que a nossa presença é muito política eu não preciso falar nada na USP quando as pessoas sabem de onde eu venho a minha classe social em si própria é uma presença política mas eu não deixo de falar eu tenho que falar e tenho que defender o meu lugar e nessa relação que você está falando de ódio você também de Souza fala que o ódio ao pobre brasileiro é o que tem motivado a atual crise política mas eu queria só nesse processo de disputar o imaginário das periferias tem uma coisa que talvez eu faria uma crítica é que o MDS a partir do SAGE construiu um conjunto enorme e muito importante de avaliação sobre o programa Bolsa Família e é um conjunto de dados importantíssimos que tem sido muito pouco utilizado de modo que se a gente for elencar nas redes sociais no sexo comum existe tanta bobagem dita sobre os beneficiários isso aí que eu queria dizer que eu acho que nós não podemos deixar de ter junto a todas as políticas sociais este um programa cultural no sentido de disputar realmente o lugar de cidadania de cada um então eu acho que isso não pode ser uma tarefa individual quer dizer então você diz eu estou eu marco a minha posição perfeito mas o trato da ralé como o Gessé de Souza diz ele precisa ser combatido continuamente e não pode ser somente uma luta individual daquele que tem o acesso a um programa social então eu acho que esse é um buraco ainda o Negri nos jornais de domingo agora eu não estou localizando a reportagem quer dizer em que jornal foi mas ele diz que ele acha que um dos buracos que nós tivemos nesta afirmação foi essa ausência cultural de afirmação de valores mais igualitários então eu acho que essa disputa cultural ela precisa ser feita porque há esse preconceito que você nos coloca extremamente arraigado então avançar do ponto de vista da desigualdade é mais do que um programa de renda ou é um programa que tem a renda redistributiva e todos estes acessos e uma disputa vocês estão dizendo do imaginário político social do imaginário de classe do imaginário do preconceito nós não podemos nos furtar isso eu acho que essa é uma das questões que nós temos que ter muito muito forte então eu também queria agradecer fiquei extremamente feliz e esperançosa com a fala de vocês duas é muito bom a gente ver um jovem já com posições já tão demarcadas uma de Minas uma do Ceará e que nos mostram que este grande Brasil tem realmente digamos uma força de luta por todo lado muito obrigada obrigado Aldaísa Eduardo Suplicy então agora com você o nosso encerramento poucas vezes me senti tão bem bendito entre as mulheres porque eu aprendi tanto com vocês quatro puxa vida nós homens precisamos aprender muito mais e o que vocês estavam me dizendo inclusive do ponto de vista da mulher negra pobre tudo me fez lembrar o que outro dia relatou o doutor Drauzio Varela num diálogo com ele dele com as mulheres na penitenciária feminina de São Paulo eram milhares de mulheres e ele falando e daí uma delas começou a dizer puxa a gente vem aqui está detida porque viemos por exemplo com alguma um pouquinho de droga até na vagina ou o que fosse e daí vem a desembargadora vai lá na porta da penitenciária no Rio de Janeiro e fala lá e tudo bem já levou o filho dela para a clínica sem precisar estar preso e nós aqui então eu fiquei pensando sobre isso olha muitas mulheres e mesmo aqueles homens que às vezes por falta de alternativa para dar de comer em casa resolve se tornarem um aviãozinho da quadrilite de narcotraficantes como o personagem do Homem na Estrada do Mano Brown dos Racionais MC o dia que houver para aquela moça para este rapaz uma renda básica suficiente para atender as suas necessidades vitais e de cada pessoa na sua família essa pessoa vai ganhar o poder e dizer não agora eu não vou aceitar essa única alternativa que me surge pela frente seja de eu vender o meu corpo seja de eu estar me tornando aqui um instrumento da quadrilha de narcotraficantes porque agora graças a renda básica para mim cada um na minha família eu vou poder aguardar um tempo talvez fazer um curso aqui numa instituição perto da minha cidade até que surja uma oportunidade mais de acordo com a minha vocação é neste sentido pois que a renda básica elevará o grau de dignidade e liberdade para cada um não é querida Fernanda você merece um beijo obrigada gente a TVFPA iniciou hoje esse primeiro diálogo para incentivar amplificar levar o debate a mais pessoas sobre o Brasil que o povo quer e o Brasil que o povo quer vai ser aquele Brasil que você ajudar a gente a construir então até o próximo debate acompanhe a nossa programação conseguimos ampliar bastante essa conversa sobre a fome a miséria e os caminhos que a gente vai construir daqui em diante para fazer do Brasil um país melhor para todos e todas obrigada chegou a hora de construir o Brasil que o povo quer e para isso vamos ouvir todos os brasileiros e brasileiras o site brasilqueopovoquer.org.br será o nosso canal de escuta e diálogo com você na internet isso mesmo você vai poder opinar em temas essenciais para o nosso país como educação saúde segurança e futuro vai votar nas propostas e dar a sua sugestão tudo de maneira livre e aberta além dessa plataforma online as pessoas serão ouvidas em centenas de cidades depois o resultado final desse processo de participação será a base para a construção de um novo programa para o Brasil pelo diálogo entre a direção do PT estudiosos e nós o povo brasileiro tudo de maneira livre e aberta em eventos ao vivo e transmitidos pela internet juntos vamos construir um programa para fazer o povo ter orgulho do Brasil novamente a gente